Fala galera, Felipe Rocha na área. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui, ó, sobre a última pescaria, né? Quem sabe aí, quem acompanha o canal, viu que eu dei uma virada, cara, e eu tô aqui, ó, com prejuízo na bancada. Então, pra quem não viu ainda, galera, o vídeo da virada, entra aí no link que vai estar na descrição do vídeo. Enquanto eu tô fazendo os testes aqui, que a gente vai testar ao vivo se vai funcionar novamente os aparelhos, eu queria conversar com vocês sobre essa virada, tá? Muita gente já falou comigo aí no privado, me deu apoio, palavras de força. Agradeço demais a todos vocês, mas deixando bem claro pra galera todinha aí que isso é normal, pode acontecer com qualquer um. Eu não tenho problema nenhum em virar, cara, não tenho mesmo, não tenho medo de virar. Tava consciente ali, tava com o meu colete, foi um vacilo que eu dei. A onda me pegou de lado ali, no contrapé pra falar a verdade e acabei virando. Normal, acontece. Só que aí, vem os prós e contras da virada, né, galera? Os prejuízos aí que quando a gente via, infelizmente, pra quem pesca com muito aparelho eletrônico, com uma câmera aqui que entrou água, eu tava com duas câmeras. A outra tá aqui, ó. A outra não entrou água, a outra tá nova, não entrou água de jeito nenhum. Mas, essa daqui, ela tava com problema no display, ó. Tá vendo que o display dela tá todo descolado? Aqui, ó, beirada do display. Então, provavelmente ela tenha entrado água por aqui, cara. Tá sem a borrachinha, ó. Tem uma borrachinha aqui que circula ela toda. E eu já imaginava que essa câmera podia entrar água. Então, mas fazia muito tempo que eu vim usando ela assim e até então não tinha virado, né? Então, eu fiz uma limpeza aqui, ó. O produto que eu usei foi esse aqui. Quem tiver alguma dica de produto aí pra limpar o aparelho eletrônico, manda pra mim. Já me falaram sobre o álcool isopropílico, né? Mas, eu usei esse aqui. Eu já atiei a câmera todinha mesmo com... Cara, eu gastei o produto praticamente todinho aqui na câmera. Depois, deixei secar bem, cara. Tá com três dias aí que tá secando. Só secando mesmo. Pra ter certeza que realmente não ficou nada de água dentro. E da mesma forma aqui com o Sonar, tá? Tá com três dias aqui que tá secando. Eu limpei muito bem. Passei um algodãozinho aqui nos componentes bem de leve. Depois, eu peguei um paninho, um papelzinho toalha e fui secando. E também lavei. Já atiei bem com esse produto aqui, ó. Que é esse limpa contato aqui, tá? Uma das dificuldades que eu tive foi de encontrar uma chave pra abrir esse parafuso aqui, cara. Deixa eu ver se vai dar pra ver aí na câmera pra vocês. Esse parafuso aqui, ele é chave Thor. Eu não conseguia achar essa chave em canto nenhum. E aí, um colega me deu uma dica de chave pra conserto de celular. É um kitzinho barato, cara. Foi 15 reais. E salvou minha vida aí. Prejuízo tá estimado aí em 3.200 reais. Porque um som da desse aqui tá custando, em média, 1.200. A câmera, eu paguei 1.600. Uma faca, velho, da Cresce. Uma faca que eu ganhei do meu pai quando eu tinha, sei lá, eu acho que uns 16 anos. Eu era adolescente. Hoje, eu fui olhar no Mercado Livre e eu me assustei, cara. Tá mais de 400 reais essa faquinha. Vamos lá. Eu vou montar aqui, vou acelerar o vídeo. Vou fazer a montagem rapidinho aqui pra gente poder testar aí os aparelhos. e ver se tá funcionando ou não, cara. Se Deus quiser, vai funcionar. Olha só, galera. Coloquei só os quatro parafusos do canto, tá? Eu tô com a bateria aqui. Eu tô com o cabo de força. Deixa eu ligar aqui o cabo de força agora. Tem a posição correta. E vamos lá, galera. Ligar a bateria. E essa é a hora da verdade, tá? Deus ajude, cara. Deus me ajude aí pra que realmente eu não venha a perder meu aparelhinho aí. Faz muita falta. Vai fazer muita falta se eu perder. Ligou. Ligou. Funcionando. Funcionando, galera. Ah, que alegria, cara. Não, mano. Sério. Vamos lá. Ah, não vai porque tá sem a sonda, cara. Não vai porque tá sem a sonda, cara. Deixa eu ver se eu coloco o simulador aqui. Vamos ver se pega com o simulador. Ligado. Ok. Vamos lá. 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 Ah, cara. Eita, Jesus. Olha aí, galera. Funcionando o meu sondazinho. Cara, eu tava mais preocupado. Era com a marcação que eu tenho feito aqui no sondazinho. Entendeu? Então, eu vou copiar as coordenadas. Agora, vamos pra câmera, né, cara? A câmera é um pouquinho complicada. Por quê? Eu não desmontei. Porque eu fiquei com medo de perder a resistência. Se bem que, por conta disso aqui, eu acho que ela já tá sem resistência à água. Vamos ver se funciona, cara. Três dias secando. A bateria é a mesma do capote. Ó. Já deu um sinal que aceitou a bateria. Já ligou, cara. Já ligou, galera. Já ligou. Opa. Desligou. Opa. Será que tá em curto? Ligou de novo. Ligou sozinho. Não apertei em nada. Vamos ver se eu configuro aqui. Hoje é quanto do mês, cara? Hoje é 27, cara. 27.2. O LCD, o toque screen, tá pegando. Data e hora atualizadas. Ei, galera. O sonar apagou aqui. Ei, Jesus. O sonar apagou. E a câmera tá dando... Ah. Tá. Tá dando aviso que tá sem cartão de memória. Beleza. Desligou. Tem que tirar essa bateria aqui. Calma, 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 galera. Calma. Por que que o sonar desligou? Por que que o sonar desligou, galera? Por que que o sonar desligou, galera? Cara, por que que o sonar desligou, cara? Não acredito. Não acredito, galera. Cara, eu tava tão feliz, cara. É, galera. O sonar, eu acho que ele deu o último suspiro. Infelizmente. Não quer ligar mais. Levar pra uma eletrônica. Agora é com o tech. E a câmera? Vamos lá. É, deixa eu pôr o cartão. Deixa eu pôr a bateria novamente. Reconheceu. Vamos ligar. Cara, ela ia ligar só. Eu acho que... Não. Acabei de ligar. Reconheceu o cartão. Tá em curto, cara. Tá em curto, galera. Porque ela não tava nem gravando, nem... Ó. Eu desliguei. Ela já ligou de novo. Que prejuízo, hein? Tá. Aceitou. Aceitou. Não tá gravando. Vamos ver se grava aí. Não, cara. Câmera também. A câmera também, galera. Vamos amargar aí. Mil e seiscentos. Da câmera. Mil e duzentos do sonar. Quatrocentos da faca. E pra você que quer me dar uma força aí. Que quer ajudar. Que pode ajudar de alguma forma. Eu vou deixar meu contato aparecendo aí. Pra que você... De repente, se tiver endereço em comprar iscas artificiais. Já vai tá ajudando muito. Então... Sou fabricante de iscas, né? De jigs. Então, se... Tu quiser ajudar de alguma forma. Mas tu comprar as iscas. Eu não quero... Não precisa doação. Eu não quero doação de ninguém, não. É se... Se tu compra, já tá ajudando muito. Já. É... Queria deixar o alerta pra vocês aí. Que pescam o que... Pode acontecer. Entendeu? Sei que a vida é mais importante. Lógico. Isso aí não tem nem o que se falar. Mas quanto a isso. Eu tô bem tranquilo. Bem treinado. Acostumado a virar. Mas... Partiu pro prejuízo aqui. Foi o que mais pesou pra mim. Porque... A questão da virada lá. Eu tava tranquilo, cara. Tava tranquilo mesmo. Agradecer a Deus. Tenho que agradecer por tudo. Pensei que ia dar certo. Não deu. É isso aí. Valeu, galera. Forte abraço. Esse é o vídeo de hoje. E até a próxima. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.